E foi trazida por Jesus Cristo a estes fóruns chamados de colaboradores. Portanto, a minha intervenção mesmo tem que ver com o primeiro orador. Quando ele disse, acho que é Marcos, sobre quem era a afiliação, o grau de parentesco entre Jesus Cristo e Deus. Deus apenas limitou-se em ler um versículo. Se formos já ler o versículo a seguir, eu acho que pode responder mais. Onde disse o seguinte, quando viram, maravilharam-se e disseram, disse-lhe a sua mãe, Filho, por que fizeste assim para connosco? És que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Verdade? Porém, o versículo a seguir, o 49, diz o seguinte, E ele disse, se formos já ver a resposta, vamos perceber ainda mais. Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar de negócios no meu pai? A que pai se referia na sua resposta? Essa é a minha questão. Citou este versículo de Maria, quando estava a ir para Jerusalém com o seu marido, entre aspas, José, E ela disse, por que é que nos fez sofrer o filho? Eu e teu pai, a referir-se de José, eu e teu pai. Fique calmo. Muito obrigado. Eu e teu pai, estava-se a referir de José, eu e teu pai José, Precorremos tantos quilômetros à procura de ti. Então, a resposta de Jesus foi uma pergunta. Não foi a resposta que tem o ponto de interrogação. Não convém que eu esteja na casa do meu pai? Por que é que vocês me procuram, enquanto que eu estou na casa de quem? Na casa do meu pai. Na sua ótica, você pensa que este pai referido é Jesus. Concordamos consigo, é a sua posição. Mas, este pai referido, não é o pai, se formos a tomar em consideração os termos bíblicos, Não é exclusivamente Jesus, pai, este Deus, ser o pai de Jesus Cristo. Pois, João 20, versículo 17, diz alguma coisa. Não é exclusivamente Jesus, não é exclusivamente Jesus. Jesus Cristo, depois dele ter ressuscitado, de acordo com a Bíblia, A Maria Magdalena foi ao encontro dele, E ele disse, não me pegue, porque ainda não subi ao meu pai. Continua. Adesso. A Maria Magdalena foi ao encontro dele, e ele disse, não me pegue, porque ainda não subi ao meu pai, Mas, vai dizer aos meus irmãos, E fale para eles, diga a eles, Que eu estou a subir para o meu pai, Que eu vosso pai, Pai, estou a subir para o meu pai, Que também é o vosso pai, Estou a subir para o meu pai, Que também é o vosso pai. Continua. Meu Deus, que eu vosso Deus. Ele é meu Deus, E eu vosso Deus. Está a subir? Romanos 8, versículo 14. Ele é? Amém. Sim, agora, não é o meu cantor a dizer, Agora sou eu a dizer, Chegamos num momento muito sério, Deixamos a perder, Deixamos a derrubar. Nós queremos conquistar os corações perdidos, Os corações, entre aspas, Que dizem que estamos a adorar a Deus, Mas, ao mesmo tempo, que eles fazem a construção. Eles não são culpados, meus queridos irmãos, A culpa encontra-se dentro dos livros, A deturbação, que está dentro dos livros. E é preciso que a gente esclareça, O que que o Coran ensina, E o que que as livras te ensinam. Portanto, já não é o meu cantor, Eu estou a subir, Então, é encaricidamente. Vai, vamos bater, Vamos estar calmos, Porque sabemos hoje de aqui, Os cristãos são muito inteligentes, E agradecemos os nós que virão ao Islam, Ou então, eles já vão te abraçar, O Islam já vão te abraçar. Sim, Romanos 8, versículo 14. Sim, Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, Esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, Esses são filhos de Deus. E a abordagem do Shat Al-Bakar aqui foi muito clara, Que Jesus Cristo não é filho de Deus de forma biológica, Não é filho de Deus de forma atrativa, Não é filho de Deus, Mencionou quatro tipos de filho. Portanto, Shat Al-Bakar na sua abordagem disse, Se for a dizer que ele é um filho metafórico, No sentido figurado, Sim, senhor, Até que podemos, Mas no Israel, Não é permissível, Dar filho a Allah, Porque Allah é Allah, E não tem nenhum filho. Minha pergunta é, Meu querido irmão, Aliás, A sua pergunta já foi respondida, Que quando Jesus disse, Se não me convém eu ir, A casa do meu pai, Do meu pai, Jesus não se referia, Aqui ele referia-se a Deus, Mas este pai, Não é exclusivamente Deus, De acordo com a intervenção bíblica, Não é pai exclusivo de Jesus Cristo, Deus é pai de todos, De acordo com estes versículos de nós, E aí nós vamos ouvir, Lucas 4, Lucas 4, Lucas 4, Lucas 4, Lucas 5, Lucas 5, Lucas 5, Lucas 5, E também de muitos saiam demônios, De muitos, Nos corpos de muitas pessoas, Saiam demônios, O que que esses demônios faziam? Gritavam, E diziam estes demônios, Diziam o que? Tu és o Cristo, Sim, O Filho de Deus, Para demônios, Falavam para Jesus, Diziam, Tu és o Cristo, O Filho de Deus, O Filho de Deus, De acordo com estes versículos, Que eu acabei de mencionar, Jesus Cristo, O ensinamento, E o Filho de Deus, E ensina-nos aqui, Passa a repetição, Que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, Este é o Filho de Deus, Aquele que é guiado pelo Espírito de Diabo, Este é, É Diabo, Queridos irmãos, Vou dar um exemplo, Eu sou filho de Chefe de Camis, Vai, 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 Pois, Aquele que falou, O Fatur Rahman, É filho de Baio, Danilo, É filho de Baio Danilo, Tome, Eu lembro, Isso é, Quando o filho, Isso é, Quando o Baio Fatur Rahman, Vê o filho de Baio Sulú, Apes de ser, Aquele é filho de Baio Sulú, Porque ele não é filho de Baio Sulú, É filho de quem? Baio Danilo, É filho de quem? Baio Danilo, Se eu for a ver Baio Fatur Rahman, Eu vou dizer que aquele é filho de Baio Danilo, Porque eu não sou filho de Baio Danilo, Eu sou filho de Chefe, De Chefe Sulú, Da mesma forma, Existem aqui dois grupos, Um grupo de Diabo, Um grupo de Filhos de Deus, De acordo com o ensinamento bíblico, Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, Este não pode chamar a Jesus exclusivamente do Filho de Deus, Tem que chamar aqui, Eu sou o irmão de Jesus Cristo, Por quê? De acordo com este ensinamento, Diz-lhe Jesus, E todos aqueles que são bem-diados, São filhos de quê? São filhos de Deus, Só os diabos, É que podem chamar a Jesus, Por filho de Deus, Porque diabos não são filhos de Deus, São filhos de quê? Diabos são filhos de diabos, Aqueles que são diários pelo Espírito de verdade, E esses são filhos de quê? São filhos de Deus, Meu caro irmão, A camisa de Jesus é filho de Deus exclusivamente, E você não? Você também é filho de Deus? É fraco, Então você repita que é filho de Deus, A repita, Na forma metafórica, Isso é, De forma, Tipo nada, Ou então, Você é filhos de Deus biologicamente, Deus nasceu, A repita, Na forma metafórica, A repita, Eu, O ato que ele falou, Se Deus, Foi eu a mãe, Um minuto, De lá, Eu tenho uma pergunta, Eu vou a uma metafórica, Logo, Você não é filho de Deus, Jesus também não é filho de Deus, E Deus biológico, Certo? Certo, Certo, Então Jesus, Hoje nós enterramos, A gente ainda fez, E que Jesus Cristo, É filho de Deus, Ah, não entramos aí, né? Uma pergunta, não sei. Não, um minuto, um minuto. Hoje você não quer aceitar que Jesus é o final. Ah, depois que eu quero dizer, eu vou ver a questão. Mas, um minuto, é a prova de fazer essa matéria. Então, eu quero dizer que a gente não sabe. Sabe, a vida é sempre a forma de acordo. Deus, 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 Deus. Amado, Deus, Deus. Eu concordo, muito certo. Aí, com o que eu quero dizer, a vida é sempre a forma que foi de acordo. Sim. Então, o islamismo, porém, Marinho é o seu filho, o filho de Jesus. Não, não, não. O próprio apareceu em Jesus, o Panamá. O islamismo não concorda que Jesus nasceu, que Jesus deixa o seu final. Sim. O islamismo concorda que Jesus Cristo foi gerado através da palavra de Deus. Que é hoje que Deus fala. Então, deixa eu dizer, Pai, não foi o nome de Deus que o Jesus sabe trabalhar para ser Deus? Não, não, não. Não, não. Foi o nome de Deus que o Jesus sabe trabalhar para ser Deus? Foi ele. Foi, não. É pai. Ah, é pai. É pai. Não, não, não. É o nome de Deus que o Jesus sabe trabalhar para ser Deus. É pai. Lucas 2, versículo 31, versículo 3, versículo 15. Lucas 2, versículo 3, versículo 15. É o irmão que está a dizer que por Jesus ter sido gerado pelo Espírito Santo, ele tem que ser Deus. Agora olha Lucas 2, versículo 3, versículo 15. Lucas 1, versículo 3, versículo 15. Lucas 2, versículo 15. E este filho terá como nome de João, que este é João Batista. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor. Será grande diante do Senhor. Sim. E não perderá brilho. Sim. E não beberá brilho e lê bebida forte, sim. E será cheio do Espírito Santo. Será cheio do Espírito Santo. Será cheio do Espírito Santo desde... Já desde o ventre da sua mãe, ele será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre da sua mãe, ele será cheio do Espírito Santo. Se João Batista nasceu através do Espírito Santo, Jesus nasceu através do Espírito Santo, João Batista foi filho de Deus único, ou Jesus Cristo foi filho de Deus único? Então, também quero dizer, pois Zacarias já havia tentado ter filho com a sua esposa. Sim, era estéril, era estéril. Era estéril. Sim. É Fernando, eu tenho interrompção, Zacarias, para que a história pudesse. Através do Espírito Santo. Zacarias, João Batista foi filho de Deus, ou não foi filho de Deus? Era filho de Deus. Era filho de Deus. Então, vai dizer que Jesus Cristo nasceu através do Espírito Santo, é filho de Deus. Zacarias, isso é João Batista, foi filho de Deus. De forma biológica ou metafísica? Ou metafóricamente. Metafóricamente. Jesus e João Batista nasceu metafóricamente. Não há dúvida quanto a questão metafóricamente. É isso. A questão que eu ainda tive, né? Sim. Estão apresentando ontem aqui. Sim. Não há dúvida, não sei se você impõe. Certo. Tudo. Sim. Mas a questão também, galera, a questão da seguinte questão. Sim. Queria eu dizer que o José já havia tido a Maria como esposa para a Conceição de Jesus Cristo? Não, não, não. José não... E eu não... Não disse o que Zacarias? Sim. Já havia tido tentativas lá? Já havia tentativas lá? Já havia tido tentativas lá? Não, já havia tido tentativas lá. Não. Deixa eu fazer... Deixa eu estar claras coisas. Para o homem. Para o homem. Para o homem. Para o homem. Sim, exatamente. Exatamente. É assim, meu... Me liga, irmão. Jesus Cristo, Ele é filho de Deus porque não nasceu com pai. Certo? É isso. Não por causa do Espírito Santo Porque antes você falou do Espírito Santo É debate, irmãos, anunciamos já é debate Podemos levar não sei quanto tempo A gente quando falou de debate já previa O Espírito Santo é diálogo Não se preocupe, irmão, não tenha briga Exatamente Jesus Cristo, na sua primeira abordagem Você percebia que Jesus Cristo É filho de Deus Porque ele nasceu através do Espírito Santo Hoje estamos a encontrar João Batista A nascer através do Espírito Santo Agora já não é filho de Deus Mas sim é filho de Deus por causa de o quê? Isto é, João Batista é filho de Deus metafórico E Jesus disse que é filho de Deus De forma metafórica Não é? Está em ser atleta Está Obrigado Obrigado A dizer não é exatamente uma pergunta Mas um comentário Primeiro é que É